Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal, porque eu tava checando uma informação que não tinha nada a ver com essas duas que acabaram caindo no meu colo. Eu tava checando uma outra informação sobre uma pista que me deram sobre quem o Grêmio tá tentando a todo custo convencer a não renovar um contrato. Eu não posso dar muitos detalhes, então vou entregar quem é, mas não é o momento ainda dessa informação. Mas enfim, eu entrei em contato com uma fonte muito confiável e acabei descobrindo que tem um novo lateral que o Grêmio tá procurando. Na verdade que, pelo que me passaram até pela chegada do Fernando Lázaro, que foi contratado pra ser o responsável lá por todo o centro de análise e desempenho do Grêmio, não sei o nome correto, mas a função é essa, pra ser um coordenador dessa análise e desempenho e captação. E que o Grêmio chegou no nome de um lateral esquerdo brasileiro, que é nascido em Minas Gerais, mas que nunca jogou no Brasil, fez toda a carreira lá no exterior, que é o Danilo Soares, um lateral esquerdo que tá jogando no Borrum da Alemanha. Vamos falar sobre isso. E mais, aí falando sobre nomes, citei vários nomes, daqui a pouco cito a situação do Abubacar, porque o Abubacar acabou tendo uma lesão muscular e teve, há três ou quatro dias passados aí, uma nota, inclusive, do Besiktas, dando conta de que desistiu, não vai mais querer negociar o Abubacar. E ouvindo essa fonte o seguinte, não é bem assim. Não é bem assim a história que o Besiktas não pensa mais em negociar o Abubacar. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo pra KTO aqui, ó, não esquece, ó, kto.com, vai, te registra no site, kto.com não tem aplicativo, é site. Faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí tu já vai ganhar 20% de bonificação no teu primeiro depósito, né? Começaram os estaduais, as principais ligas pelo mundo inteiro, basquete com NBA, NFL, lá nos Estados Unidos, os esportes norte-americanos, tá tudo acontecendo, tem a Austrália no Open, né, com aberto de tênis da Austrália, tem muita coisa acontecendo. Então vai em kto.com, faz o teu registro e usa o cupom BAGÉ, porque daí tu ganha 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Bom, como eu tava dizendo, né, na abertura, pra minha surpresa, fui entrar em contato com uma fonte pra checar o nome, que é um jogador que o Grêmio tá interessado, que ainda tem contrato de um certo tempo aí e tal, o clube que detém o direito tá oferecendo uma renovação, mas o Grêmio tá tentando fazer com que esse jogador não aceite. Mas não é o momento ainda de falar desse jogador, porque eu preciso checar mais algumas situações. Só que daí cai no meu colo o seguinte, é, mas olha, o Grêmio tá, o Grêmio colocou na sua planilha lá de observação um lateral esquerdo que tá jogando na Alemanha, ele joga no Bochum, o nome dele é Danilo Soares, ele tem 32 anos, eu dei uma olhada inclusive na ficha dele, ele é nascido em Belo Horizonte, mas ele nunca jogou no Brasil, ele fez a carreira toda na Europa. E eu dei uma olhada na ficha dele, o time mais conhecido, pelo menos dos que os meus olhos identificaram, foi o Hoffenheim, ele passa pelo Hoffenheim e tá no Bochum, tem 32 anos e tem o contrato terminando em junho. E isso na captação ou na análise, esse radar ligado do Grêmio é que chamou a atenção. O Grêmio já definiu que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo, o Grêmio tá tentando, o Grêmio tentou o Marlon do Cruzeiro, o Grêmio tentou o Felipe Jonathan do Santos, o Grêmio tentou o Marçal do Botafogo e outros tantos, o Grêmio já definiu. Não é o Reinaldo o cara pra lateral, poderia ser o Cuiabano, mas enfim, o Grêmio não tá usando o Cuiabano. Mas não é o Reinaldo o cara pra lateral e por isso que surge esse novo nome, Danilo Soares, 32 anos, brasileiro, que fez toda a carreira no futebol do exterior, joga no Bochum e está com contrato até junho deste ano. Ah, sobre o Abubacar, tá? Eu continuo com o mesmo pensamento de que pela dificuldade que o Grêmio encontrou pra fechar, por exemplo, com o Funes Mori, vai ser mais difícil ainda fechar com o Abubacar. Tem um impeditivo muito grande porque é o desejo do jogador pra o seu representante de que ele seja, de alguma maneira, tenha uma porta de entrada pra jogar na Premier League. O sonho do Abubacar nesse momento, ele já deixou isso declarado pra os representantes e os representantes já disseram isso pro Grêmio. O desejo do jogador em primeiro lugar é continuar no futebol europeu, principalmente jogando na Inglaterra, na Premier League. Há uns três ou quatro dias, né, depois da lesão muscular na coxa que o Abubacar teve, que tira ele, inclusive, de disputar a Copa Africana de Nações, a Copa de Nações Africana, ele acabou, de certa forma, virando notícia, porque o Besiktas emitiu lá um comunicado dizendo assim, ó, não queremos mais negociar, nós vamos aproveitar o Abubacar assim que ele se recupera da lesão no restante da temporada, até porque ele tem contrato até metade do ano que vem. E aí, eu conversando com essa fonte, eu ouvi o seguinte, Bagé, não é bem assim. Eu disse, como não é bem assim? Tem um impeditivo porque o jogador quer jogar na Premier League, sim, Bagé, o jogador quer jogar na Premier League, e isso nós todos sabemos. Porém, o Besiktas tomou essa atitude porque, a partir do momento em que o Besiktas tinha declarado, através do seu presidente e do antigo treinador, de que não queria mais, não tinha mais condição do Abubacar continuar jogando na Turquia, naturalmente, todos os interessados acabaram, de certa forma, oferecendo valores menores do que, numa condição normal, ofereceriam pelo Abubacar. Então, o entendimento do Besiktas da Turquia é de que o próprio Besiktas acabou depreciando um ativo muito valioso que é o Abubacar. Cara, eu sei que é muito difícil, tá? Mas quando eu ouço de uma fonte, eu tenho que trazer aqui pra vocês. Não é bem assim a história? E aí me explica justamente por isso. Tá, mas aí não tem cabimento. O Besiktas se posicionou, sim, Bajé, se posicionou justamente pra tentar não diminuir tanto o valor de mercado de um jogador, que se o clube mesmo não quer, os outros interessados oferecem muito menos do que ofereceriam daquilo tudo que vale de mercado ao Abubacar. Tô passando aqui pra dividir isso com vocês. A novidade mesmo é o Danilo Soares, né? Eu vou confessar pra vocês, eu não conhecia ele. Eu, a partir desse nome, eu fui buscar a informação. Eu não conhecia o Danilo Soares, nunca tinha ouvido falar dele, e até me surpreendeu, porque quando eu fui buscar nas fichas dele, buscando informação na internet, que também é fácil de pesquisar, não tem nenhuma participação dele em clube do futebol do Brasil. Não te esquece, né? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Sábado, amanhã, tem a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Depois a gente vai falar sobre isso, porque já tem um time praticamente definido. E eu abro duas e meia da tarde, a jornada do Bajé com o comando do Marco Antônio Pereira. Eu estarei também lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E o nosso repórter de sempre, o Eduardo Picão. Te inscreve no canal aí, tem jornada do Bajé nesse sábado. O jogo joga... o jogo joga é bom. O jogo começa quatro e meia, mas a gente abre a transmissão duas e meia da tarde. Até daqui a pouco!